Olha aqui de volta Mais um Elon Dá um vermelho logo, mano Dá um vermelho bem gostoso Olha ele correndo Parece uma... Sei lá o que parece Perdi a bola, mano Tava no meu pé a bola Oxê, já... Nem percebi, mas... Ele tava com 3 Achava que era 2 Aê, vermelho Eu tava pedindo vermelho e... Concedeu Pelo menos eu faço um gol, mano Perdi a bola O jogo tá terminando E... Na mão dele Do goleiro A bola na mão dele Tô fazendo uma tática aqui Mas não tá funcionando Dois minutos Ressolte Tá bom né Eu vou parar o jogo Ressolte